Fala Gamers, sou o Gamer Game Shooter, uau, o coisa chata do escambau, galera nesse vídeo Vou mostrar a Ace Rag Abdução Alienígena, para vocês fazerem essa Ace Rag, vocês terão que fazerem duas coisas A primeira coisa que vocês deverão fazer é pegarem 15 pedras estranhas desconhecidas, elas ficam espalhadas pelo mapa E a segunda coisa é, após vocês terem pego as 15 pedras, vocês terão que colocá-las em um local específico Para que essa Ace Rag seja iniciada Galera, durante o vídeo, eu vou dizer 3 informações importantes que vocês precisam saber sobre essa Ace Rag Estou, galera, à noite Porque durante o período noturno Essas pedras, elas são mais fáceis de serem encontradas e pegas Isso porque À noite, elas se auto-iluminam Sendo que, galera, eu vou mostrar para vocês Cada pedra nos dois períodos No noturno e no diurno E aí ficará a critério de vocês Se vocês irão pegá-las Durante a noite ou Durante o dia Vejam, galera Que ali já está A primeira pedra Já está iluminando ali, ó O chão Que é onde ela está A primeira pedra Estranha, desconhecida Galera, ela fica aqui Na frente desse espantalho Vou desligar a lanterna Vejam Vem, meu filho, vem Agora toma E vê se me deixa em paz Aqui está, galera A primeira pedra Estranha, desconhecida No período noturno E agora A primeira pedra Estranha, desconhecida No período diurno Ela fica, galera Na frente desse espantalho Vejam Ao redor Dessa Primeira pedra Para vocês Se localizarem melhor E agora, galera Vejam A locação dela Fica bem aqui, ó E agora Vou colocar A primeira pedra Estranha, desconhecida Que eu peguei No lugar dela Feito Galera, a partir de agora Toda vez que eu aparecer No período noturno De cada pedra Aparecerei Em um local Que servirá De referência Para vocês saberem Onde estou E em seguida Farei um caminho Para que vocês Possam fazer O mesmo caminho E chegarem Com mais facilidade E pegarem Mais rápido Cada uma Das pedras Vejam Vejam que eu estou Aqui no alto Dessa montanha Já estou mostrando Para vocês Aqui A localidade Atrás de mim, galera Está ali Em cima O Templo do sol Não é para lá Que vocês Deberão ir É para cá Para baixo Vocês, galera Poderão usar Essa escadaria Como uma referência E através Dessa escada Vocês terão Que vir Para cá Para dentro Dessa caverna Aquela escada Ali, galera Aquela escadaria Tanto faz Ela vai dar acesso Ao templo do sol Não é para lá Que vocês Terão que ir É para cá Agachou sozinho Por ter passado Por aqui Por baixo Ali está, galera A segunda pedra E aqui está ela A segunda pedra Estranha Desconhecida Durante A noite Galera A partir de agora Toda vez Que eu Aparecer No período Diurno De cada pedra Aparecerei Exatamente Onde Cada uma Delas Está Para não Para não Prolongar O vídeo E também Mostrarei Ao redor De cada Uma Delas Para que vocês Saibam O local Exato Onde Elas Ficam Aqui Aqui está A segunda Pedra Estranha Desconhecida Durante Durante O dia Agora Galera Vamos mostrar No mapa A locação Dela Ela fica bem Aqui No canto Esquerdo Do mapa Quase no limite Dele Esse Retângulo Aqui Galera É O templo Do sol Como eu Tinha dito Anteriormente No período Noturno E veja Galera Que No canto Superior Direito Dessa Janela Onde Marca O horário São 9 horas E 53 Minutos Ou seja Estou De dia Agora Vou mostrar Ao redor Dentro Dessa Caverna Isso aqui Não faz Muita Diferença Galera Porque Melhor Dizendo Pelo Fato De eu Estar Dentro Dessa Caverna Justamente Por ela Ter Baixa Iluminosidade E aí Não faz Muita Diferença Em relação De estar De noite Aparecer O airdrop No mapa Em tempo real Por eu estar No pesadelo Apareceu E agora Vou colocar A segunda pedra Estranha Desconhecida Que a peguei Em seu devido Lugar Feito Galera Estou Dentro Dessa Dessa Segura E vamos Que vamos Até a próxima Pedra Que é A terceira Pedra Ela Fica Aqui Perto Vocês Poderão Seguirem Por esse Caminho De terra Aqui Até chegar Nessa Rua De asfalto E aqui Nessa Ponte É só Vocês Olharem Para o Lado Direito Tem um Volote Me vendo Tem outro Me vendo Aqui Atrás Dá para Vocês Me deixarem Em paz Mais um Estou Cercado A pedra Está bem Ali Galera Aqui Está Ela A terceira Pedra Estranha Desconhecida De noite Agora A terceira Pedra Estranha Desconhecida De dia Ela Fica Galera Na Margem Desse Rio Vejam Ao redor Dela Foi Naquela Ponte Ali Que Eu Estava Anteriormente Que Três Voláteis Tinham Me Cercado Agora Vou Mostrar No mapa A Locação Vejam Ela 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 Fica Bem Aqui Praticamente Na curva Aqui Da Margem Desse Rio E E agora Vou Colocar A terceira Pedra Estranha E Desconhecida Em Seu Lugar Feito Galera A Quarta Pedra Ela Fica Dentro Desse Túnel Bora Até Ela Antes De Começar A gravar Galera Eu Criei Energéticos De Velocidade Vou Usar Um Agora Para Poder Me Locomover Mais Rápido Vamos Que Vamos Aqui Está A Quarta Pedra Estranha Desconhecida No Período Noturno Agora A Quarta Pedra Estranha Desconhecida No Período Diurno Vejam Ao Redor Daqui Dessa Pedra Galera Estou Dentro Desse Túnel Como Vocês Podem Ver Era Uma Colônia De Voláteis Não É Mais Porque Eu A Destruir E Uma Das Gameplays Que Eu Estou Jogando A História Dessa Dessa Seta Fallen Agora Veja No Mapa A Localização Fica Bem Aqui Galera Não Tem Como Mostrar Exatamente Onde Eu Estou Justamente Porque Já Cheguei Passei Melhor Dizendo Do Limite Aqui Do Mapa Marcador Quer ir Lá Para Cima Lá Sozinho Marcador Quer ir Lá Para Cima Passar Do Limite Daqui Do Mapa É Só Vocês Galera Virem Por Esse Caminho Aqui Está O Meu Carango E Aqui Fica A Entrada Desse Túnel É Só Vocês Virem Por Esse Caminho Até Chegarem Aqui Que Foi O Caminho Que Eu Tinha Feito Anteriormente No Período Noturno E Agora Vou Colocar A Quarta Pedra Estranha Desconhecida Em Seu Local Específico Feito Bora Galera Até A Quinta Pedra Ela Fica Aqui Perto Farol Do Meu Carango Ilumina Bem Longe Galera É Só Vocês Chegarem Até Essa Pedra Grande Aqui Olhem Para O Lado Esquerdo Vocês Irão Avistar Aquela Torre Com Aquela Numeração Doze E Agora É Só Vocês Olharem Para Abaixo Aqui Aqui Está A Quinta Pedra Estranha Desconhecida Durante A Noite Agora A Quinta Pedra Estranha Desconhecida Durante O Dia Vejam Galera Ao Redor De Onde Eu Peguei A Quinta Pedra Aqui Está A Mesma Torre Com Essa Numeração Doze Vejam Agora No mapa A Localização Dessa Quinta Pedra Estranha Desconhecida Ela Fica Bem Aqui Bem No Limite Do Mapa Que É Essa Linha Aqui Essa Linha Galera Ela É Essa Grade Não Tem Como Passar Para O Lado De Lá Esse É O Limite Do Mapa Agora Vou Colocar A Quinta Pedra Estranha Desconhecida Em Seu Devido Lugar Feito Galera A Sexta Pedra Ela Fica Dentro Dessa Área Segura Bora Bora Lá Ela está Dentro Desse Poço Aqui Está Ela A Sexta Pedra Estranha Desconhecida De Noite Agora A Sexta Pedra Estranha Desconhecida De 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 Dia Veja Veja galera Dessa vez Essa Dessa Segura Dessa área Durante O Dia E agora Vejo No mapa Fica 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 Aqui A locação Dessa Sexta Pedra Dentro Desse Poço E agora Segura Segura Projeto Projeto Está Bem ali Na beirada Daquela janela Tem Tem Alguns Loots Aqui E Aqui Está O Projeto Lâmina De Magma Obrigado Obrigado Por ter Agarrado Tá Você É um Cara Muito Bacana Bora Até A próxima Pedra A Sétima Pedra Uou Uou A Sétima Pedra Galera Ela Fica Bem Ali Olha Ela Está Naquela Parede Onde Estou Mirando Com Gancho Daqui Já Dá Pra Vê Ela Iluminada Aqui Está Ela Deixa que você me atrapalhe Aqui Está Galera A Sétima Pedra Desconhecida No Período Noturno Agora A Pedra Estranha Desconhecida No Período Diurno Vejam Galera Que Ela Fica Nessa Parede Como Eu Tinha Dito Antes E Ela Fica Exatamente No Olho Do Desenho Dessa Ave Agora Vejam Ao Redor Aqui A Torre Lá Galera No Topo Dela É A Área Segura Onde Eu Tinha Aparecido Anteriormente No Período Noturno E Foi Através Daquela Torre Que Eu Tinha Descido Por Aquela Tirolesa Agora Vou Mostrar No Mapa A Localização Dessa Sétima Pedra Ela Fica Bem Aqui E Aqui Galera Vejam Que É A Área Segura Onde Eu Tinha Aparecido Anteriormente No Período Noturno E Foi Exatamente Nessa Localização Que Eu Tinha Pego O Projeto Lâmina De Magma Pra Vocês Saberem Onde Fica O Projeto Da Arma Que Eu Tinha Pego Anteriormente E Agora Eu Vou Colocar A Sétima Pedra Estranha Desconhecida No Seu Local De Origem Que Fica Aqui Em Cima Feito Galera A Oitava Pedra O Avião Do Airdrop Vindo Maneiro Vê-lo Daqui Do Alto E Mais Maneiro Ainda Vê-lo Soltando O Airdrop E ele Foi Embora O Airdrop Caindo Caiu E assim Que ele Caiu Soltou O Sinalizador Com Luz UV Que Está Descendo Lentamente Maneiro Como eu Vinha Dizendo Galera A Oitava Pedra Ela Está Nessa Localidade Dentro D'água Eu Deixei Meu Carango Parado Ali Embaixo Estrategicamente Com o Farol Ligado Virado Para Lá Que É Para Onde Eu Irei Escutei Um Volátil Caindo Vai Suba Isso Passei Por cima Do meu Carango Galera Pelo Fato Que Ele Está Virado Em Linha Reta Onde Eu Irei E Agora Fica Mais Fácil De Eu Nadar Irei Aparecer De Frente Aqui Aparecer Não Chegarei Aqui De Frente Para Onde Eu Tenho Que Ir Vejo Que A Pedra Já Está Iluminada A Oitava Pedra Aqui Em Cima Dessa Pedra Grande Aqui Aqui Está Ela Aqui Está A Oitava Pedra Estranha Desconhecida Durante A Noite Agora A Oitava Pedra Estranha Desconhecida Durante O Dia Ela Fica Em Cima Dessa Pedra Grande E Tem Outras Pedras Aqui Próximas A Ela Agora Agora Mostra No Mapa Galera A Localiação Vejo Ela Fica Bem Aqui Meio Que Do Nada Meio No No Meio Do Nada Melhor Dizendo Um detalhe Galera Vocês Estão Vendo Que Aqui Tem Essas Pedras Inclusive Essa Grande Onde Eu Estou Em Cima Dela E No Mapa Galera Os Desenhos Das Pedras Que Deveriam Estar Aqui Não Estão 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 Aqui Esses Desenhos Aqui São Das Pedras Da Pedra Que Eu Estou Em Cima Dela E Das Outras Que Estão De Frente Para Mim Eu Já Tinha Passado Por Aqui Galera Por Esses Desenhos Aqui No Mapa E Nessa Loucidade Aqui Não Tem Nenhuma Pedra Nem Mesmo Debaixo D'água Então Isso Certamente É Uma Falha Aqui No Mapa Do Jogo Os Desenhos Ficam Mais Ali Na Frente E Agora Vou Colocar A Oitava Pedra Estranha Desconhecida No Seu Devido Lugar Que Também Fica Aqui Em Cima Feito A Nona Pedra Galera Ela Fica Por Esse Caminho De Terra Que Vocês Terão Que Ir É Só Vocês Descerem Por Esse Caminho De Terra Aqui Que É Por Onde Eu Estou Indo Ali Está A Nona Pedra Na Beirada Daquele Barco Não Ficou Na Saudade Tentou Me Agarrar Mas Ficou No Vácuo E Aqui Está Galera A Nona Pedra Estranha Desconhecida De Noite Agora A Nona Pedra Estranha Desconhecida De Dia Como Eu Tinha Dito Anteriormente Ela Fica Na Beirada Desse Barco Agora Galera Vejam Ao Redor Onde Fica Essa Nona Pedra Para Vocês Se Localizarem Melhor O Efeito Do Sol Na Minha Caroça Que Irado E Maneiro Agora Galera Mostrar No Mapa A Localização Fica Bem Aqui Dessa Nona Pedra Estranha Desconhecida E Agora Vou Colocar A Nona Pedra Estranha Desconhecida No No Lugar Onde Ela Tem Que Ficar Que Aqui No Lado Esquerdo Feito Galera A Décima Pedra Ela Fica Nas Proximidades Dessa Área Segura Que Tem Aquela Mansão Lá No Fundo Aquela Mansão É A Mansão Do NPC Atila E A Décima Pedra Fica Atrás Dela Bora Até Aqui Está A Mansão E A Entrada Dela É Só Vocês Ignorarem A Entrada E Virem Para Cá Passando Por Essa Escada Se Mantendo Galera Aqui Pelo Lado Esquerdo Bem Na Beirada Aqui Das Rochas Para Que Essas Árvores Não Atrapalhem A Visão De Vocês E Quando Você Chegar Aqui No Limite É Só Vocês Descerem Usem O Gancho E Agora É Só Vocês Chegarem Até O Limite Aqui E Desça Mais Uma Vez E Aqui Está Ela A Décima Pedra Estranha Desconhecida No Período Noturno Agora A Décima Pedra Estranha Desconhecida No Período Diurno Vejo Vejo Galera Ao Redor Onde Fica A Décima Pedra Aqui Tem Essas Rochas E Agora Vou Mostrar No Mapa A Locação Dela Ela Fica Bem Aqui E Anteriormente Galera No Período Noturno Eu Tinha Mostrado Para Vocês Essa A Segura No Caso A Mansão Do NPC Atila Que Fica Bem Aqui E Como Eu Tinha Dito Anteriormente Que Essa Pedra Ela Fica Atrás Da Mansão Do Atila Que É Exatamente Aqui E Agora Vou Colocar A Décima Pedra Estranha Desconhecida No Símbolo Que Ela Representa Que Fica Aqui Do Lado Direito Feito A Próxima Pedra Galera Que É A Décima Primeira Ela Está Dentro Desse Celeiro Que É Para Lá Que Eu Terei Que Ir Quando Eu Voltar A Jogar Continuação Da Gameplay Que Eu Vem Jogando No Pesadelo Da História Dessa DLC The Fallen Como Vocês Podem Ver No Canto Superior Direito Da Tela Está Até A Missão Primária Dela No Fim Do Túnel E Objetivo É Esse Vá Até O Celeiro Que É Celeiro Aqui Isso Volante Vai Para Lá E A Próxima Pedra Ela Está Atrás Desse Muro Está Rolando Essa Música Galera Porque Quando Eu Passei Por Aqui Por Lá De Fora Aqui Do Muro Um Um Capangas Do Rise Que Tem Vários Deles Lá Em Cima Me Viu Quando Eu Fui Até Aquela Cabana De Caça Lá Que Foi Quando Eu Comecei Quando Apareci Nesse Período Noturno E Agora Fica Rolando Essa Música Toda Vez Que Eu Chego Aqui No Celeiro E Aqui Está Galera A Décima Primeira Pedra Estranha Desconhecida Durante A Noite Agora A Décima Primeira Pedra Estranha Desconhecida Durante O Dia Agora Vejam Ao Redor Dessa Próxima Pedra Que É A Décima Primeira Eu Tinha Aparecido Anteriormente No Período Noturno Em Cima Daquela Cabana De Caça E Agora Galera Vou Mostrar No Mapa A Locação Dessa Décima Primeira Pedra Ela Fica Bem Aqui Vocês Vocês viram Galera Que Anteriormente No Período Noturno Eu Entrei Por Aqui Seguindo Aqui A Linha Ferre Que Eu Estava Aqui Nessa Cabana De Caça E Aí Eu Fiz Esse Caminho Vocês Galera Terão Mais Dois Caminhos Pra Poder Vocês Virem Até Aqui Tem Um Segundo Caminho Que É Por Aqui Mais Ou Menos Aqui Tem Um Portão Que Fica Aberto E Aí É Só Vocês Entrarem Também Por Aqui Passarem Pelo Meio Desses Dois Galpões E Agora É Só Vocês Continuarem Galera E Linha Reta Seguindo Aqui Por Essa Linha Férrea E Aqui Vocês Chegarão Nesse Vagão De Trem Onde Está Essa Dessa Primeira Pedra E O Outro Caminho Galera É Por Aqui Por Essa Rua Aqui Quando Vocês Chegarem Aqui Vai Ter Outro Portão Que Também Fica Aberto Mais 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 Por Aqui Que Fica Esse Portão Da Galera Não É Exatamente Que Não Vocês Poderão Vim Aqui Direto E Virem Até Aqui Por Essa Mesma Linha Férrea Como Eu Fiz O Caminho Anterior Ou Se Vocês Preferirem Poderão Seguir Por Essa Rua Aqui Aqui Dentro Que Fica Dentro Aqui Do Cedeiro E Aqui Vocês Só Fazer Essa Curva E Chegar Até Aqui A Esse Vagão Como Vocês Poderam Ver A Pedra Fica Aqui Na Lateral Desse Vagão Praticamente Na Quina Dele Onde Tem Esse Poste Agora Vou Colocar A Décima Primeira Pedra Estranha E Desconhecida No Seu Local De Origem Feito Dessa Vez A Décima Segunda Pedra Ela Fica Perto Galera Dessa Outra Área Segura E Lá Está O Celeiro Que Foi Onde Eu Peguei Anteriormente A Décima Primeira Pedra Estou No Alto Dessa Torre Que Aqui Tem Alguns Loots E Também Tem Esse Catavento Bora Até A Pedra Aqui É A Área Segura Meu caramba Que está Aqui Na Porta Daqui Já Dá Para Ver Galera A Pedra Iluminada Lá Em Cima Ali Na Torre Daquela Caixa D'água Aqui Está Ela A Décima Segunda Pedra Estranha Desconhecida De Noite Agora A Décima Segunda Pedra Estranha Desconhecida De De Dia Veja Veja Ao redor Dessa pedra Aquela torre Lá No alto Dela Onde tem Um catavento Foi onde Eu iniciei Anteriormente No período Noturno E foi lá De cima Que eu tinha Mostrado Para vocês Aquela Área Segura Ali Embaixo E também Tinha Mostrado Para vocês Lá O Celeiro Que foi Onde Eu Peguei A Décima Primeira Pedra Aqui tem Essa caixa D'água Vai Cuidar Aqui Para não Cair Mostrei Galera Fiz Aqui Um Tour De 360 Graus Para vocês Se localizarem Melhor Porque Vocês Poderam Vir De Qualquer Uma Dessas Direções Que eu mostrei Para vocês E agora Eu vou mostrar No mapa A localização Dessa Décima Segunda Pedra Eu a peguei Ela fica Bem aqui Nesse Círculo Branco Pequeno Aqui Que é Justamente A caixa D'água E agora Eu vou Colocar A décima Segunda Pedra Estranha E desconhecida No lugar Que ela Tem que Ficar Que é Aqui Em cima Feito Galera Estou Dentro Dessa Pecana Casa Para Vocês Usarem Ela Como Uma Referência Vejam Como que Ela é Por fora E onde Que ela Fica E aí Vocês Poderão Virem Até Ela E dela Irem Até A décima Terceira Pedra Que ela Fica Aqui Perto Bora Lá Aqui Está Ela A décima Terceira Pedra Estranha Desconhecida No período Noturno Agora A décima Terceira Pedra Estranha Desconhecida No período Diurno Vejam Galera Ao redor De onde Fica Essa Décima Terceira Pedra Ela Fica Galera Ao lado Dessa Árvore Grande Agora Eu vou mostrar No mapa A locação Dela Ela Vai ficar Bem aqui E foi Galera Exatamente Nesse Pequeno Quadrado Branco Aqui A pequena Casa Que eu Tinha Aparecido Anteriormente No período Noturno Dentro Dela E foi Dessa Casa Que eu Fiz O caminho Esse aqui Até Chegar Aqui Onde Estou E aí Vocês Poderão Fazer Esse Mesmo Caminho E agora Vou colocar A décima Terceira Pedra Estranha Desconhecida No seu Devido Lugar Que fica Bem aqui Embaixo Feito A décima Quarta Pedra Galera Ela Fica Perto Dessa Outra Área Segura Bora Tela Vocês Poder Usar Galera Dessa Cabana De Caça Aqui Como Referência Ó O avião Do airdrop Acabou De Passar Ó Dando Um Arrasante Pra poder Soltar O airdrop Maneiro Soltou E Deu No pé Foi Embora Maneiro E E Do alto Dessa Cabana De Caça Galera Aqui Tem Essa Caixa Prateada De Arma Não Vou Arrombar É Só Vocês Irem Ali Galera Daqui Já Estou Vendo A Pedra Iluminada Tá Ali Perto Da Bolinha Da Mira Aqui Está Ela A Décima Quarta Pedra Estranha Desconhecida Durante A Noite Agora A Décima Quarta Pedra Estranha Desconhecida Durante O Dia Vejam Galera Que Ela Fica Perto Dessa Árvore Dupla E Agora Vejam Ao Redor Dela Se Vocês Vierem De Lá Que Foi De Onde Eu Vim Anteriormente No Período Noturno Que Foi Justamente Aquela Cabana De Caça Ali Que Eu Tinha Mostrado Para Vocês Tinha Subido Nela E Aí Vocês Irão Ver Essa Pedra Na Frente Dessa Árvore Dupla E Ela Fica Aqui Nessa Pista De Corrida E E Vocês Terão Como Referência Galera Não Só Aquela Cabana De Caça Que Eu Tinha Falado Anteriormente Como Também Essas Palhas Que Estão Aqui Na Beirada Daqui De Cima Nos Formatos De Círculos Agora Por 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 Lá E Aqui Galera Está Também Essa Área Segura Que Foi Onde Eu Comecei Anteriormente No Período Noturno E Eu Fiz Esse Caminho Até Chegar Aqui E Vocês Também Poderão Fazer Esse Mesmo Caminho Caso Vocês Estejam Perto Dessa Área Segura E Agora Eu Vou Colocar A 14ª Pedra Estranha Desconhecida Em Seu Local Específico Que Fica Aqui No Lado Esquerdo Feito Galera A 15ª E Última Pedra Ela Fica Aqui Na Represa Sendo Que Dentro D'água Já Já Irei Até Ela Mas Antes Vou Mostrar Para Vocês Ao Meu Redor Para Vocês Se Localizarem Melhor Até Arrimei Sem Querer Daquele Poste Com Luz UV Até Aquele Último Lá Toda Essa Área É Uma Área Segura Agora Sim Bora lá Que eu Vou Mostrá-la Ô Volátil Cadê Ele Lá Em Cima Trouxão Despistei Ele Pulando Por cima Dele Opa Tem Outro Aqui Vejo Galera Que ao Nadar Por cima Dá Pra Ver O Fundo Nitidamente E Qualquer Distância Dá Pra Ver Nitidamente Mais Distante E Agora Ao Nadar Por Baixo D'água Só Dá Pra Ver O Fundo De Perto Já Distante Não Tem Como Ver Porque Fica Tudo Escuro Que nem Um Breu Isso Porque Está Noite Mas Também Durante O Dia Só Dá Pra Ver Também De Perto Só Dá Pra Ver O Chão Também De Perto Melhor Dizendo E Distante Galera Também Não Tem Como Ver Durante O Dia Isso Porque A Água Dessa Represa Ela É Toda Suja E Também Poluída Já Estou Vendo A Pedra Iluminada Isso Aqui Vem Na Frente Aqui Está Ela A Décima Quinta E Última Pedra Estranha Desconhecida De Noite Agora A Décima Quinta E Última Pedra Estranha Desconhecida De Dia Veja Galera Ao Redor Onde Fica Essa Décima Quinta E Última Pedra Enquanto Vou Mostrar Pra Vocês Eu Vou Dizer Uma Dica Para Quem Joga Nas Dificuldades Fácil Que é Modo História E No Normal Quando Vocês Se Aproximarem Das Locazações De Todas As Pedras Que Eu Mostrei Nesse Vídeo Vocês Poderão Usar O Instinto E É Só Olharem Ao Redor De Vocês Que Irá Aparecer Um Pequeno Balão Branco Piscando Indicando Onde Cada Pedra Está Beleza Ah Galera Eu Tinha Dito Anteriormente Quando Eu Estava No Período Noturno Que Durante O Dia Também Só Daria Para Ver O Chão O Fundo Aqui Da Represa De Perto E Distante Não Teria Como Ver E Vejam Que De Fato Não Tem Como Ver Durante A Noite Não Tinha Como Ver Porque Ficava Tudo Escuro Que Nem Um Breu Que Eu Tinha Mostrado Para Vocês Anteriormente E Agora Vocês Estão Vendo Que Não Tem Como Ver Também Durante O Dia Porque Fica Na Cor Da Água Porque Ela Está Toda Suja E Poluída É Por Isso Que Não Tem Como Ver Também Distante Durante O Dia Cadê Você Pedrinha Agora Vou mostrar No mapa A Locação Dela Ela Fica Bem Aqui Aqui Fica A Décima Quinta E Última Pedra Estranha Desconhecida Para Não Demorar Galera E Ficar Só Nadando Sobre Água Até Chegar Do Outro Lado Eu Vou Usar Uma Estratégia É Só Ficar Aqui Em Cima Chegar Aqui Em Cima E Agora Só Usar O Gancho Um Pouquinho Para O Alto Aqui Na Parede Paredão Que Da Represa E Mais Distante Que O Gancho Puder Ir Espero O Personagem Descer Um Pouco Só Usar De Novo Mais Uma Vez Até Gastar O Gancho Pronto Cheguei Aqui Do Outro Lado Bem Mais Rápido WTF Galera Vocês Vocês Viram A Água Aqui Da Represa Estava Aqui Ainda Na Tela Como se Estivesse Ali Debaixo Ali Da Água Onde Ela Estava Caindo Eu Já Tinha Saído De Lá Mas Tudo Bem Faz Faz Parte Galera No Início Do Vídeo Eu Tinha Dito Que Iria Falar Três Informações Importantes Que Vocês Precisariam Saber A Primeira Informação Importante É Para Vocês Não Terem Que Refazer Essa Easy Rag Quando Vocês Pegarem As Pedras Independente Da Quantidade Que Vocês Terem Pego Não Saiam Da Partida Por Exemplo Se Vocês Pegarem Dez Faltando Apenas Cinco E Se Vocês Saírem Da Partida Quando Vocês Retornarem Vocês Terão Que Pegar De Novo As Dez Pedras Que Vocês Tinham Pego Mais As Cinco Que Faltavam E Aí Vocês Iram Ter Que Refazer Essa Easy Rag Isso Por Que Galera O Jogo Ele Não Salva As Pedras Quando Pegamos Elas Parece Se não Acontecer Com Vocês Poderam Fazer Pedrinha Vindo Vocês Poderam Fazer Que Nem Eu Fiz Fui Pegando De Uma Em Uma E Colocando Cada Uma No Seu Devido Local Que É Justamente Galera Aqui Em Cima No Sóton Dessa Casa Nesse Nesse Símbolos Que Agora Eu Vou Colocar A Décima Quinta E Última Pedra Estranha Desconhecida Aqui Nesse Canto Da Direita Agora Que Eu Já Completei Galera Já Já Vou Falar A Segunda Informação Importante Vocês Viram Que Cada Pedra Que Eu Coloquei O Jogo Salvou Automaticamente Apareceu Um Salvamento No Canto Inferior Direito Da Tela Aí Sim Quando Vocês Colocarem As Pedras Vocês Poderão Sair Da Partida De Vocês Que E Aí O Jogo Terá Salvo Cada Pedra Que Foi Colocada Aqui As Que Vocês Pegaram E Não Colocaram Mesmo Que Vocês Tenham Colocado Alguma Aqui O Jogo Não Salvará As Que Vocês Não Colocaram Beleza E Agora Galera Que Eu Já Completei Que Vocês Podem Ver Que Eu Já Completei Esses Símbolos Com As Pedras Já Preencher Eles Preencher Eles Melhor Dizendo Vejam Que Tem Essa Frase Não Disponível Durante O Dia Que De Fato Estou Durante O Dia E Agora Aproveito E Mostro Para Vocês A Locação Dessa Casa Não Nem 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 Colocar O Way Point Porque Já Estou Aqui Nessa Casa Que É Uma Área Segura Estou No Soltam Nessa Casa E Vejo Que No Canto Superior Direito Dessa Janela São 13 Horas E 5 Minutos Agora Sim Significa Que Eu Estou Durante O Dia Então Eu Vou Precisar Dormir Para Poder Anoitecer Interagir Aqui Com a Opção Que Vai Aparecer Para Iniciar A Isra E Agora Já Já Galera Vamos Falar A Segunda Informação Importante Que Vocês Precisam Saber Vejo Galera Que Mesmo Já Ter Dormido De Noite Aparece A Mesma Frase Não Tem Como Interagir Isso Porque Galera Agora Sim Vem A Segunda Informação Importante Que Vocês Precisam Saber Vejam De Novo O Horário São 9 E 17 21 E 18 Mesmo Galera Que O Horário No Jogo A Noite Seja 21 Horas Até As 6 Da Manhã Do Dia Seguinte Essa Isra Vai Funcionar A Partir Das 22 Horas E Não A Partir Das 21 Horas Então Vocês Terão Que Aguardar Dar 22 Horas Aqui No Relógio Já Passou Agora Um Pouco Das 21 E 30 E Aí Galera Vai Aparecer No Lugar Dessa Frase A Opção Com O Nome Usar Que É Justamente Para Interagir E Iniciar Essa Isra Reg Essa Foi A Segunda Informação Importante Que Vocês Precisariam Saber Agora Já Sabe Já Já Vai Dar 22 Horas Melhor Dizendo 2 Horas E Já Já Também Galera Já Vou Informar Para Vocês A Terceira E Última Informação Importante Que Vocês Precisam Saber 58 59 Ah Galera Apareceu Saiu A frase Que Para Poder Interagir Usar E Agora Sim Aí Vai Ser Iniciada Bora Começar Veja Veja Galera Que Todas As pedras Ficaram Mais iluminadas Ainda As iluminações Delas Ficaram Para O Ar Né Para Acima E Lá Tem A Luz Eu Tenho Que Me Aproximar Daquela Luz Mas Eu Quero Mostrar Para Vocês Outra Coisa Aqui Não Tem Como Descer Se Eu Quisesse Lá No Vendedor Que Tem Embaixo No Terra Ou No Estoque Jogador No Saco Poder Dormir Não Tem Como Descer Aqui Fica Aqui Fica Assim Só Chegar Nessa Luz Aqui Para Poder Ser Abduzido Ou Abduzida Lá Está O Disco Voador Vejo Galera O Acontecer Do 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 O Número... ...doctor! O Número! Olá! Olá, pai! O que você está naância? Sim, olá! Olá! Doideira Doctur! Que doideira Agora o voador... O disco voador galera. Vai dar um pé Tem que olhar o redor, galera Para eu não ser visto Melhor dizendo, pelos volatas Não tem nenhum aqui perto de mim Veja, galera, que eu fiquei praticamente pelado Não tem nenhum equipamento E nenhuma arma Ali é nítida E deixou peladão Aproveitar que não tem nenhum Volata aqui perto Mostrar para vocês No meu inventário Aqui, ó, veja, galera Os seus pertences foram tomados Procure-os no seu estoque Estão todos lá no estoque E a única arma, galera, que eu tenho aqui Para poder usar Eu não posso usá-la, galera Toma Quem mandou eu tentar Me agarrar Eu não posso usar, galera Porque já já É sobre isso que eu vou Informar para vocês A terceira e última informação Importante que vocês precisam saber Deixa eu correr até Uma área segura mais próxima daqui Estou me baseando pelo meu caramba Que está lá, um quilômetro Apesar que não é para lá Que eu tenho aqui, não A distância toda Não é essa Que eu tenho aqui, não Tem uma área segura bem aqui perto Depois dessa ponte aqui, ó Mais ali na frente Eu queria subir aqui Para nenhum volatil me ver Porque eu saio da Da visão deles Se eu fosse visto, galera Eu, com certeza Iria morrer Porque não tem como correr Dos voláteis Sem um gancho Não tem como fugir deles Melhor dizendo Sem um gancho Tem um ali me vendo Pronto, agora sim Estou seguro Não morro Não correrei O risco de morrer Bem-vindo, bem-vindo Agora, galera Vem a terceira E última informação Importante que vocês precisam saber Vou tentar reequipar Essa arma E vejam Não vou falar o nome Dessa arma, galera Para não Passar vergonha Porque A minha língua Vai dobrar Em cada palavra Que eu disser Vou chamá-la, galera De arma alienígena A arma alienígena Não está disponível Na dificuldade Pesadelo É isso mesmo, galera Vejam Deixa eu colocar aqui Perto da cortina Para vocês verem melhor Sessão atual Pesadelo E aí, galera Vou dar uma Pequena Paradinha aqui Porque eu vou É... Fechar aqui A partida Encerrá-la E voltar Já 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 voltarei Para poder Alterar A dificuldade Para o normal Já volto Voltei, galera Esse é o mesmo Save Game Que eu tinha mostrado Para vocês Anteriormente Que ele estava Na dificuldade Pesadelo E agora Vejam Sessão atual No normal Já alterei a dificuldade E agora Já posso Equipar a arma Vejam A equipei Isso significa, galera Que essa arma Só podemos Jogar com ela Equipá-la E jogar com ela Nas duas dificuldades Mais inferiores Do jogo No fácil Que é no modo história E No normal Essa, galera Era a terceira E última Informação importante Que vocês Deveriam saber Beleza E agora Vou pegar Aqui no estoque Alguns equipamentos Pegar todos Os meus itens Que o alienígena Ele colocou Tudo no estoque Para poder Me lascar Lá fora Com os voláteis Para vocês pegarem Todos os itens Decafitações Itens valiosos E os incrementos Para as armas Corpo a corpo De uma vez só É só vocês Apertarem o comando Que está Na parte Inferior central Da tela Um pouquinho Para o lado esquerdo Que para mim Aqui está Aqui para mim É o botão X Que eu jogo Pelo controle Do Xbox One E aí vocês irão Pegar todos De uma vez só Feito Acabei de fazer isso E os equipamentos E as armas Galera Vocês terão que pegar De um em um Os equipamentos De um em um E as armas De uma em uma Pegar aqui O gancho Energético De Resistência Peguei Alabaredes Agora de velocidade Energético De velocidade É que eu estava Demorei a falar Porque eu estava Olhando aqui Para o lado esquerdo Para ver Saber se eu Teria pego Corretamente Vamos pegar armas Galera Porque eu não vou jogar Com elas Justamente Também Para Por um lugar Mais No vídeo Agora eu vou Aqui Deixar aqui Na horda Que eu sempre Uso Pronto Essa Horda Aqui É a que eu uso Dos equipamentos E aqui a arma Agora galera Vou mostrar para vocês Na prática O que essa arma Ali Níger É capaz de fazer Sendo que eu vou mostrar Durante o dia Eu poderia mostrar A noite Como vocês podem ver No canto superior Direito Dessa janela São 1 hora E 29 minutos Durante Galera As localizações Das pedras Que eu mostrei Para vocês E também Antes de trocar A dificuldade Quando eu acessava Aqui A aba Mapa E também O inventário Por eu estar Jogando no pesadelo O jogo não pausava Agora por eu estar Jogando normal O jogo pausa Quando acessamos Qualquer uma Dessas abas Eu vou dormir galera Por que? Não faz sentido Eu jogar a noite Pelo fato Que o efeito Que essa arma Causa Nos zumbis Ela causa Somente Nos zumbis leves Não causa Nos zumbis Pesados Os zumbis pesados São os brutos Os tremolidores E os voláteis E a noite Galera É justamente Irão aparecer Os voláteis Então não faz sentido Nenhum Eu jogar A noite Vejam A arma Ali é ninja Né Vou até uma outra Área Segura galera Vou mostrar para vocês O que essa arma faz Tranquilo Tem um bug Para lá Desdivertido Que eu quero mostrar Para vocês Esse bug Como ele É muito Doido Não vou te salvar Não cara Pode pedir ajuda Dei a vontade Ah qual foi Esqueci Que o carro Quando entra Na água Ele perde A estabilidade Esqueci Desse detalhe Vai um da frente Que eu não vou tropelar Para vocês não Nessa área Segura aqui Galera Sendo aqui Na case Cileiro Lá embaixo Lá que acontece O bug Que eu vou mostrar Para vocês Mas antes Vou usar Essa arma Aqui Um zumbi Para vocês verem O que ela faz Vejam galera Quero Um grandão Sai da frente Quero um grandão Isso Você mesmo Olha lá galera Vejam Essa arma faz Com que os zumbis Fiquem Com um cilindro De gás Nas costas Ao ponto De eles decolarem Como se fosse Um foguete Em seguida Eles explodem Agora galera O bug Está aqui Nesse celeiro Já trai Atenção Dos virais Vejam galera Eles atravessam Aqui A janela Que está totalmente Fechada E assim Depois que eles Atravessam Eles são cuspidos Ali pelo portão Ali embaixo Que está fechado Olha lá O portão Está fechado Galera Esse bug Que eu queria mostrar Para vocês Deixei subir De novo Eu vou Atravessar de novo Olha lá Um já atravessou A galera Olha lá galera Vejam Os virais Sendo cuspidos Do portão Pelo portão Que está fechado Waterfork Galera É esse bug Que eu queria mostrar Para vocês Olha lá A viral O viral Logo em seguida Vou mostrar para vocês No mapa galera A locação Desse celeiro Fica bem aqui Se vocês quiserem Vem aqui E dar essa zoada Olha lá Vejam Os virais Sendo cuspidos Olha lá Um seguido Doando galera Ai Quero acertar Um Mas Estão Atravessando A janela Ai Ah galera Poderia aqui ficar Horas e horas Vendo isso Que é muito divertido Muita zoeira Galera Ah Decolou Explodiu Você também Ai Que tecão lindo Ai galera Acabou a munição Mas após vocês Finalizar Esse reggae Vocês poderão Craftar A munição Dessa arma É só vocês virem aqui Na aba Projetos E procurarem Pelo projeto Da munição Dessa arma Ela está aqui Agora vou craftar Para poder mostrar Para vocês O ruim Galera Que só Crafta De uma E uma Como se fosse De uma bala Cada vez Olha lá Craftei apenas duas Vai suba Agora toma Acabaram Acabaram Acabou os toques virais Tive a impressão Ah Tem virar Ah Não Tem Ali embaixo Tem um Meio mistérico Será que eu vou conseguir Fazer o teste Se funcionar nele Só chegar nessa porta Aqui Que ela vai abrir Sozinha Vai me jogar Para trás Só entregar Com ela Ah Consegui desilizar Não fui arremessar Para trás Que beleza Tirei uma pequena onda Vem cá Vem cá Vem cá viral Vem logo Quero me camuflar Quero mostrar para vocês Galera Se funciona Um estéreo Vem cá Vem cá Você Ah Me juntaram Eu não tinha visto Esses virais vindo Não quero acertar em vocês não Toma Vai para lá Não acabou nada Deixa eu me camuflar Ai Essa viral me bateu Porque eu tinha atacado ela Isso Trompa com o caminhão Ela morreu né Agora galera Vamos experimentar Para ver se O último teco Que a bala Munição dessa arma Se funciona Do estéreo Tem bem o estéreo ali Ah Qual foi viral Toma Sai da frente Deixa eu picar a cabeça dele Isso Aí o estéreo Está bem ali Sai da frente Sai da frente As pragas ficam Se metendo na frente Ai Atravessou ele Para de ficar ali na frente Ai Dá galera Acertei o estéreo Ai Tadinho Estou dando um pé Por eu ter usado essa arma Passando efeito da camuflagem na hora Não 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 Já que vocês me querem Venham Agora decolem Tchauzinho Perdei tempo com vocês não Galera Esse foi o vídeo Que eu mostrei para vocês A Eastwag Abdução alienígena E também Como vocês poderão Pegar as 15 pedras Estranhas Desconhecidas E Ao finalizarem Essa Eastwag Pegarem Essa arma Alienígena Que não sou nem louco De tentar pronunciar Esses nomes Para não Passar Vergonha Espero que vocês tenham gostado E curtido E que vocês Podam Possam Pegar Essa arma E se divertirem Bastante com ela Vou encerrar E voltarei em breve Com mais Eastwag No Dialog Dessa DLC The Fallen Tamo junto E até lá